Esse moço que tá sempre antenado nas ofertas do Armazém Paraíba, e hoje não vai ser diferente, porque tá chegando o dia. Boa tarde, Fernandinha. Tá chegando o dia, exatamente, viu? Domingo agora, tá? Ah, tá chovendo, não quero sair de casa. Tá aqui o app, ó. Só apontar a câmera pra cá, ó, QR Code. Já baixa o nosso aplicativo, tem um zap também, 3222-5000, pode fazer ligação também. Então, no conforto de casa, aproveita tranquilo demais, tá? Oferta de hoje. Tem um VTzinho bem especial. Uma boa oferta, então atenção, atenção, se liga, e quando voltar a gente reforça o convite. Vai, solta. O smartphone que sua mãe quer é só 699. O Dia das Mães está chegando, e no Armazém Paraíba, tem smartphone Samsung por 699, em 10 de 69,90. Tem também Smart TV de 50, por 12 de 219,90. Forno elétrico é 12 de 31,90. Lavadora Arno, 10 quilos, fica 12 de 39,90. E o processador é 10 em juros de 24,90. Armazém Paraíba, na loja, no site e no Zap. 3222-5000, o Zap mais fácil do Brasil. Viu aí, Fernandinha? Bom demais. Tem muitas opções aí, aproveita, tá? Quero fazer um convite hoje à noite, vai ter... Você falou de redes sociais, eu vou reforçar aqui. Vai ter uma live no Instagram do Armazém Paraíba. Show! Tá aí, ó. Arroba Armazém PB, 7 horas da noite. Impedível. Vai estar eu, vai estar o Vaquerinho, o Kiko, o Chico, o Paraíba. Então a gente vai falar das ofertas do Armazém, mostrar algumas promoções pra você aproveitar. E tem sempre surpresa na salade, viu? Exatamente. Vai ser lá no Shopping Mangabeira, tá? Então aproveita hoje, 7 da noite, no Arroba Armazém PB. E eu queria também parabenizar a cidade de Goiana. Tá completando mais um ano. Sim, olha aí. Lá tem Armazém Paraíba. Tem sim. Então a gente deixa aqui o nosso registro, aqui, ó, 453 anos, cidade de Goiana. Um beijo aí pra todo mundo. Beijo, beijo pra você. Obrigado. Até amanhã. Show, até amanhã.